Curiosidades Bíblicas por Ciro Melo Narração Cátia Cardoso Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, avalie e compartilhe. Azazel No relato do ritual do dia da expiação, Levíticos 16, 8, 10, 26, há três referências a um dos dois bodes escolhidos, que eram designados para Azazel. Há três possíveis interpretações. 1. Equivale ao nome do próprio bode, significando o bode que parte, isto é, seu significado tradicional de bode emissário. Almeida, revista atualizada. Essa hipótese é inadmissível, pois o bode era solto para Azazel. 2. O conceito rabínico era que a palavra designava a área onde o bode era solto, como um local ruim e desolado. Entretanto, o paralelismo do versículo 8 praticamente exige um nome próprio em justaposição a o Senhor. 3. Muitos estudiosos aceitam que Azazel seja o líder dos espíritos malignos do deserto, possivelmente identificados como demônios. Os críticos o colocam no período pós-exílico, embora considerando que se desenvolveu a partir de vários rituais mais antigos, inclusive a oferta de um bode a Azazel. Entretanto, é pouco provável que os judeus da época do exílio tenham deliberadamente introduzido um conceito especificamente pagão. Além disso, o conceito de uma data recente para o dia da expiação tem sido seriamente enfraquecido pelas descobertas arqueológicas na Babilônia e em Ugarite, que mostram que haviam rituais relacionados aos festivais de Ano Novo, análogos ao dia da expiação. Se você gostou, inscreva-se no canal, avalie e compartilhe, pois isto incentiva o meu trabalho.